E aí rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal Rafael Santos Rapaziada, e hoje é a continuação do vídeo de ontem, acho que vocês viram, né, do vídeo Quem é novo aqui no canal se inscreve, deixa o like, compartilha Vocês podem ver aí, né, eu tô aqui no canto, ou no canto melhor Porque eu acho que aqui atrás, no quarto da trem, eu posto aqui atrás filmes pra eu ir tudo pra eu editar, gravar Fim Triple aqui, né, Fim Triple aqui, tá melhorando as coisas Desculpa o ódio final, que tava meio ruim O ódio tava meio ruim, né, tá meio estourado ódio E sem enrolação, vamos pro vídeo em 1, 2, 3 e partiu Mas galera do YouTube, eu tô aqui, com meus amigos Nossa, que bosta Tchau, tchau, tchau Say, say you like that If I hate you then Find someone new Baby, but you know I never will So I took you down just like a pill Oh yeah o menino aí tá perguntando aí como é que sabe a gente na bicicleta eu vou fazer um vídeo aí para vocês quer aprender a gente vai ficar 40 lá e quem faz o vídeo vai ensinando a vocês aí meus amigos aqui não é isso não é de unir falou não ele tá concentrado demais só eu consegui um pouquinho Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.